Agora chegou a parte que a Raia e o Touro aqui estavam esperando. Vamos falar sobre o Pastor Belga Malinois, um cão que até há pouco tempo pouca gente conhecia, mas que hoje já ganhou todos os lugares do mundo, sobretudo trabalhando nas forças militares e policiais. Vamos conhecer um pouco dessa raça fantástica. Uma afirmação clara pode ser feita a respeito do Pastor Belga Malinois. Esse cão, em pouco tempo, conquistou o mundo. Nos últimos tempos, vídeos desses animais fazendo acrobacias fantásticas, saltos inimagináveis, têm ganhado as redes sociais, mostrando toda a disposição desse animal para o trabalho e todas as suas qualidades atléticas. Mas além dessas qualidades físicas, o cão de Pastor Malinois também é um animal que parece ter nascido para o trabalho policial. É um cão, quando selecionado da forma correta, destemido, corajoso e que não tem medo de enfrentar bandido. Olha só nessa filmagem, um bandido que estava dentro de um carro se recusando a sair. Policiais conseguiram quebrar o vidro, mas o vidro nem quebrou totalmente. Eles soltaram o Pastor Malinois, ele entrou no carro, tirou o cara na marra de lá de dentro e apesar de todos os golpes que ele desferiu ali contra o cachorro, utilizando ali um guarda-chuva, um cabo de guarda-chuva, enfim, o cachorro não soltou nem a pau, dominando totalmente o bandido e entregando ele para as autoridades. Tem essa outra filmagem também fantástica, feita de um helicóptero com visão noturna, que mostra um Pastor Malinois indo buscar o bandido dentro d'água. Ou seja, por conta dessa coragem e versatilidade, os Pastores Malinois estão conquistando o mundo. Mas, a exemplo do Pastor Alemão, ele teve a sua origem lá no campo, no pastoreio de ovelhas e gado. E também existem pessoas que até hoje utilizam esses cães com essa finalidade. Lembrando que também nesse caso, se você quiser utilizar o Pastor Malinois para pastorear ovelhas e gado, você precisa também fazer uma seleção específica para isso. Sendo interessante você conseguir filhotes de pais que já desenvolvem essa função. Caso você não encontre animais assim, faça uma seleção de filhotes que aparentem ter aptidão para esse tipo de trabalho. E aí você experimenta o trabalho aí na sua fazenda. Ele é um cão de fácil adestabilidade, é um animal muito inteligente e com muita disposição de trabalhar. Quem sabe aí você não dá sorte utilizando um Pastor Malinois no seu rebanho. Sem contar, claro, que ele certamente vai ser um bom guardião da sua propriedade rural. Viu aí que fantástico Pastor Belga Malinois? E aqui na fazendinha, os meus cães, eles são utilizados basicamente para a função de proteção. Não só a proteção da propriedade, em relação a possíveis invasores humanos, mas também em relação a invasores da mata. Tem até um vídeo aí que eu já cheguei a postar no canal da raia colocando um coati para correr. Os coatis aqui, eles são um problema, porque além deles entrarem e destruírem todas as coisas da casa, eles podem vir a comer galinhas, destruir a roça. Então eles têm também esse trabalho de colocar esses bichinhos da mata aí para longe da propriedade, né? Mas claro, sem machucar os animais, só tocando, eles fazendo aquele teatro, latindo e expulsando eles lá para o lado da mata. E aí